Agora, no passo a passo, nós vamos aprender como fazer um peso de porta de abóbora. Não é qualquer peso de porta, não. Ele é em formato de abóbora com a artesã Mariana Bezerra. Seja bem-vinda! Obrigada, Carol. Eu adorei que já estamos numa sintonia. Vemos aqui, olha, na mesma paleta de cores. Verde, esperança. Tudo de bom, né, Carol? Isso mesmo. Aproveitar que está chegando nessa nova estação. Já começa a entrar na paleta de cores da estação. Isso mesmo. Conte mais da peça de hoje. Carol, hoje eu vou ensinar a fazer um peso de porta em formato de abóbora em fuchico. Ou seja, a gente faz ele todo na mão. Ele é super facinho e rapidinho a gente fica com uma peça linda. Pode usar tanto como peso de porta ou se você quiser por em cima da bancada. Dá para fazer uma decoração bem legal. Muito bom. Igual eu falei no começo, né, peso de porta às vezes ele é um pouco sem graça e tal, mas a gente pode fazer um pouquinho mais, deixar mais bonito para complementar a decoração da nossa casa. É, e cada espaço, por exemplo, no quarto você pode fazer um mais romântico com flores, para cozinha de legumes, animaizinhos, galinha. Temáticas. É, quarto infantil, gatinho, então depende do gosto, né, mas dá para agradar todos os gêneros. Ah, legal. Vamos lá? Vamos. Ó, para começar, nós vamos usar um círculo, né, que é a base do nosso fuchico de 45 centímetros de diâmetro, ou o raio de 22 centímetros e meio, tá bom? E aí a gente vai fazer como toda peça de fuchico. A gente vai dobrar a beiradinha aqui, vamos pegar a linha, uma linha bem forte, de linha de nylon, né, vamos dobrar aqui, ó, e vamos alinhavar. Bem simples, Carol, só pegar, ó, para cima e para baixo, e nós vamos fazer esse espesponto na lateral toda, como um fuchico mesmo. Para dar uma adiantadinha aqui para a gente, né, eu trouxe essa parte aqui que já está adiantada. Então a gente vai fazer um fuchico normal, né, daquele jeito a gente vai puxar ele, e dentro a gente só vai pôr a manta acrílica, a fibra acrílica, para dar o nosso corpinho da abóbora, tá? Fazer o formato, ela vai preenchendo todo ele. Como se fosse uma caminha, ó, a gente deixa o meio vazio e a lateral fofinha. Vou pegar um saco de areia, tá, gente? É um peso, um peso de porta. Para ser um peso de porta, porque se não bate o vento, a porta vai embora. Então, ó, a gente vai colocar, dá uma olhadinha, ó, puxa para ver se está ficando certinho, para ele não ficar, não faltar. Então se você ver aqui, ó, pode pegar mais um pouco de fibra e ir ajeitando, ó. O ladinho dos nossos gominhos, ó, porque aí vai ficar bem lindinho o nosso peso. O que eu vou fazer agora? Vou puxar ele aqui e vou arrematar, tá? Vou dar um arremate. Tô muito cuidado nessa hora, porque senão o fuxico estoura e a gente perde a peça. Como que ele poderia estourar? Da linha, a gente colocou a linha dupla. Se a gente coloca só uma perninha, na hora que a gente puxa, porque a gente tem que fazer força, tem que ser uma linha bem reforçada. Ela pode estourar e aí você tem que começar do zero. Ah, entendi. Aqui deu. Normalmente eu dou umas duas, três arrematadas. Hoje eu vou dar só uma para a gente não perder muito tempo. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer os gomos da nossa abóbora. Ó, como que nós vamos fazer? Aí vai ajeitando, né, o peso para dar o formato. Para dar o formato que a gente quer. E aí nós vamos fazer o gominho. Para fazer o gominho, eu vou usar uma agulha de tapeceiro grandinha. Nossa, eu nunca tinha visto uma agulha desse tamanho. Bem grandona, né? Sim. Porque ela tem que atravessar a peça inteira. Ah, entendi. Por isso que ela é grande. Para poder atravessar e tem que tomar cuidado. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai dar um nozinho no... Esse fio é o fio encerado. Mas pode ser com a linha também. Se você quiser, por exemplo, fazer o fuchico com a linha laranja e puxar a própria linha, fica bonito também. Eu gosto de pôr com outra cor porque a gente já faz elementos, né, do... de patchwork, assim, para dar destaque nas nossas peças, né? Ó. Aí aqui eu vou passar com essa agulha gigante. Aqui com o nozinho. E aí, como eu tinha, como vocês viram, tinha um nozinho no meu saco, no saco de areia, eu vou ter que passar de um jeito que, se eu for passar aqui, não vai passar. Então vocês têm que prestar atenção para passar de uma forma que não fique aqui no meio. Então, ó, vou entrar com ele aqui. Gente, tem que tomar cuidado porque senão sai um pouquinho de areia, tá? E vou calcular mais ou menos o meio da peça. Tem que fazer uma forcinha aqui, ó. Tem que fazer força, gente. Tem que fazer força. Com cuidado, com o que é que vai. Ah, foi. Ó, a mesa ajuda. Ó, aí vai sair. Vocês viram que sai um pouquinho de areia porque teve que atravessar, né? Aí a gente vai fazer nossa primeira volta. Vou chegar aqui, ó. Vim com ela. Ó, a outra quer vir junto. E fechar o primeiro gomo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui de novo, entendeu? Pra chegar no meio. Ó, gente, tem que ficar bem no meio. Deixa eu olhar aqui certinho. Pra ficar bem no meio. Aqui de novo. Ó, bem pertinho. Essa parte é a que acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Mas depois disso fica perfeito. Vamos aqui, ó. Tá? E vai. Opa! Essa agulha, ela... Olha, a minha pele só de... Que eu também sou fraca. Capaz eu atrapalhar. Ai, gente. Porque ela fica dura mesmo porque a gente vai atravessar, né? Sim. Pronto. De repente pede ajuda pra alguém, né? Pra fazer. É, eu normalmente tenho um alicatezinho, que aí já ajuda bastante na hora. Mas como essa agulha, ela é bem comprida... Meu Deus, vou ficar um nó aqui bem no meio, ó, gente. Como ela é comprida, acaba dando um... Ela mesma já... É. Ela pode quebrar quando é torto. Ó, gente. É normal. Se der um nozinho, ó, volta. Tira o nozinho. Ó. Deu um nozinho aqui. Olha, é bom de acontecer, que daí a gente já mostra, já, que pode acontecer isso. É. Se der um nozinho, satisfaz. Porque como a gente tem que fazer, passar com a linha bem comprida, porque a gente vai dar muitas voltas, pode dar, pode acontecer de dar um nó. Mas, ó, pronto. Tudo bem. Acontece. Acontece. Ó, aí já vim, agora vai certinho, ó. Pronto. O que que eu vou fazer aqui? Fechei o primeiro aqui, vou puxar e arrematei. E arrematar o segundo lado, do segundo ladinho aqui. Tá? E sempre tem que lembrar de ir puxando já a linha, né? Isso. Pra ela ir formando o gominho. Aí a gente vai ajeitando, ó. Aí agora eu não vou mais passar dentro do saco, porque senão a gente vai passar, estoura o saco de plástico, né? Ah, entendi. Então, ó, a gente vem pra cá, eu vou passar pro lado de cá. Com a própria linha já dá pra terminar de fazer o gominho, né? Isso, a gente já vai fazendo os gominhos. Ó, aqui, vem pra cá. A gente faz esse primeiro quadrado, depois faz o segundo, né? Uma cruzinha aqui no primeiro. Aqui. Ó. Vai fazendo o primeiro, no segundo aqui. Aí depois a gente vem e faz uma outra cruz. Eu já trouxe adiantado. Ah, legal. Ó. Porque senão não dá tempo, né? E aí todo mundo quer saber pra ficar bem certinho, né? Ó, gente. Então eu fiz... Parece um queijo. Então eu fiz primeiramente um quadrado, né? Uma cruz. Depois eu vim e fiz a outra cruz e ajeitei os gominhos pra ele ficar bem definidinho. Aqui atrás, como fica o acabamento do fuchico, a gente vai pegar um círculo de feltro e já vai colar com cola quente. Pra já deixar ajeitadinho. E a gente vai pra parte de cima. A gente vai deixar a nossa abóbora aqui e nós vamos pra próxima parte, que seria a folha, né? O molde já tá lá no nosso Insta. Como que a gente faz? A gente pega o molde, coloca em cima do nosso feltro. Eu escolhi o feltrinho verde pra ficar mais bonitinho, com destaque com a cor de laranja. Então eu fiz... Coloquei aqui, risca com a caneta e corta. Ó. Então assim. Já adiantadinho aqui. A gente vai fazer isso com o feltro. Tanto a folha, quanto o talo da nossa abóbora. Aí, a gente vai riscar, vai cortar e vai ficar dessa forma. Aí, gente, pra ficar bem fácil, a gente vai só pespontar toda a lateralzinha da nossa folha. É com a linha... Aquela linha de crochê bem fininha, né? A gente vai pespontar toda a voltinha. E aí, também, de acordo com o nosso pespontinho, pode ter esse caseado. Né, Carol? A gente pode fazer caseado, mas como... Vai dar... Fica bonito, dá um charme pra peça, uma coisa mais country. A gente faz o pespontinho. Que dá aquele ar mais rústico, né? Ó. A gente vai fazer toda a volta. Toda a volta da peça. Aqui. Toda a voltinha. E depois que eu terminar, eu deixo um pedacinho aberto e ponho um pouquinho do plumante. Ah, pra ele ficar um pouquinho mais cheinho. Pra ele ficar mais cheinho, ó. Aqui, a peça pronta. É a nossa folhinha. Né? E bem que você falou, esse verde com laranja... Dá um destaque bonito, né? Fica muito bonito. Aqui. E o talo também, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai dar a voltinha toda nele. Do... Com o pesponto. E quando finalizar o pesponto, a gente pega e faz aqui embaixo. Que é pra ficar mais achatadinha na hora da gente colar. Ah, sim. Então, vamos... Vamos mostrar. Já pra montagem da nossa abóbora, né? Deixa eu pegar pra ver. Pega sim, fica à vontade. Achei que ficou muito bonita essa folha. Tô encantada com ela. E as duas cores também achei lindíssimas. É, fica bem legal, porque destaca, né? Sim. Ó, pra colar, a gente vai usar cola quente. Pode ser generoso, tá? A gente vai pôr a cola aqui. E colocar bem aqui, na voltinha que a gente... Quando passamos... No meinho. No meinho. Ó, e pode segurar, gente. Pra não correr o risco de soltar. Aqui. E aí... Já tá ganhando cara de dar abóbora. Já tá com cara de abóbora. Dá pra aproveitar, por exemplo, quando Halloween, essas coisas, né? Pra fazer a decoração. É, porque às vezes... Põe um olhinho, né? Chega Páscoa, coloca tudo de coelhinho. Aí chega Natal, coloca tudo relacionado mais ao Natal. Ai. É, que nem esses filmes americanos que a gente assiste, que você sabe qual é a época do ano só pela decoração da casa, né? Pela decoração, é verdade. Então, ó, aproveitar, vou colocar só a cola aqui na folhinha embaixo e vou colar aqui também. É legal que ela fique mais levantadinha pra dar mais vida da nossa peça, né? Assim, ó, já tá com cara de abóbora. Já virou abóbora. É, mas a gente gosta, né, Carol, de dar uma... Uma incrementada, deixar mais bonito. Aí aqui com a fita normal, essa fita, ela tem a beiradinha de arame, gente. Então é legal que a fita fica mais... o lacinho fica mais estruturado. Ah, legal. Então a gente pega, ó, vou até dar uma ajeitadinha no meu. Pra ele ficar bem bonitinho, ó, abrir ela. Aqui. E aí a gente vai também colar a nossa... O laço. O lacinho da abóbora. O lacinho da abóbora de decoração. E peso de porta é uma coisa bem legal. Assim, pra quem gosta de artesanato, é artesã profissional, é uma das coisas que eu mais vendo é peso de porta. Sério? Sério. As pessoas gostam muito, porque as portas batem, né, o vento? Sim. Então é uma peça que tem muita demanda comercial. As pessoas gostam, pedem. É a utilidade, né, da peça. É. Então assim, eles acabam pedindo bastante. Ó, aí, pra finalizar a nossa moranguinha, eu vou colocar uma joaninha. Essa joaninha também, ela é feita de fuchico. Que fofa! Ela é bem facinho de fazer. Sério que é de fuchico? É, ela também é de fuchico. Que lindinha! Ó, aqui atrás dela, como ela fica. E assim, aí, todas as minhas peças, se você olhar, sempre tem uma joaninha, sempre tem uma dessa, porque o pessoal adora, já virou uma marca registrada. A joaninha, ela é bem facinho de fazer. E dá pra fazer grandona, se você fizer nesse tamanho, fica um peso de porta grandão também. Verdade! Olha só, dá pra soltar a criatividade fazendo, é, conforme o coração e a mente mandar. É, eu vou agora só colar a joaninha, aqui perto da folhinha, e vou pôr três florzinhas. É, lembra? Vou pôr três florzinhas. E dá um charmezinho maior na peça. É. Um mimo, né? Tá pronto o nosso peso de porta. Pessoal, vender, decorar, aproveitar. Fica bem facinho, né? Sim. É muito, é prático de fazer. Super prática, né? E dá pra, como eu falei, dá pra decorar. O peso de porta, Carol, é muito legal, porque ele é muito versátil, dá pra você ganhar bastante dinheiro fazendo. E aí, por exemplo, que nessa base, base fácil do fuchico, eu fiz a abóbora, então eu incrementei mais com o cabo, a folha, então se você quiser essa mesma base, é parecido pra fazer a joaninha. Ah, legal. É a mesma base do círculo, se nós pegarmos, por exemplo, esse daqui que eu der um passo pra gente ver. Se você fechar ele em três, ele já fica o corpinho da joaninha, ó. Entendeu? Se for vermelhinho, ó, você já fica, já marca o corpinho da joaninha, que aqui seria a cabeça e as asinhas. Então, só tem que dar uma vez. Ó, mais uma dica aí, mais uma possibilidade de peça. E joaninha é muito, querida, é uma peça que as pessoas gostam muito, né, porque é versátil pra pôr, tanto coisa de bebê, cozinha, é muito legal, tanto a joaninha, quanto o peso de porta, que tem mercado pra vender o ano inteiro, então vocês conseguem ter uma renda. E aí, a pessoa faz, a pessoa acaba fazendo coleção, né? Troca a decoração da cozinha, troca o peso de porta, então, assim, é bem, é uma peça bem vantajosa. Ótimo. Obrigada, viu, pela participação. Deixa eu te dar um abraço aqui. Obrigada, Carol. Eu adorei. Conhecer seu trabalho. Faz convite pro pessoal te seguir, seus contatos já estão na tela. Ah, tá bom, gente. Se inscreve lá no meu canal, me segue no Instagram também, querendo dicas, tudo, aula, comprar peças, é só falar lá com a gente. Qualquer dúvida também pode mandar mensagem. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, por exemplo, se falar, ai, Mariana, gostaria de um vídeo, de uma explicação mais, de coisas de dicas, até pra vender tudo, né? Porque tem artesãs que já estão no mercado há muito tempo, e tem umas que estão iniciando agora, né? Eu já tenho mais de 25 anos de carreira, apesar que comecei muito novinha, né? Então, assim, qualquer comentário, dúvida, só entrar em contato. Podem contar com você, então. Podem contar, tá bom? Obrigada, viu? Beijão pra você, até uma próxima.